Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Vitor e eu convidei hoje a Kézia, minha amiga de infância a Larissa, minha esposa, a Mayara também, minha amiga de infância pra fazer uma gincana envolvendo a adivinhação de países, tá? Então nós nos dividimos em duplas, eu, a Kézia, Larissa e Mayara nós vamos aí fazer um jogo que funciona da seguinte forma cada um escolheu cinco países, colocamos papelzinho e deixamos aqui pra gente sortear e aí nós sorteamos o país delas e elas tem que fazer perguntas pra adivinhar esse país ganha quem acertar o máximo nós fizemos três países pra cada, então a gente só deixou aqui mais alternativas, tá bom? então vamos começar com o INPA-PAR para o INPA nós ganhamos, então elas sorteiam o país tá, esse é o país que elas, o nosso país que elas sortearam tá, estrangemento do país, quer começar a perguntar, Kézia? é, fica no, na Ásia? não tá bem não fica na Ásia fica no ocidente? sim, sim, sim fica no ocidente norte? sim norte este país é uma ilha? não então nós queremos uma dívida é, um dos países com o melhor índice de desenvolvimento humano e se o país faz fronteira com a Noruega? se faz fronteira com a Noruega? é acho que não pode vir aqui, ó é posso falar o? depende acho que eu vou falar esse aqui, Vitor, né? Suécia? não não é a Suécia? não é a Suécia vocês vão responder as fronteiras com a Noruega? não tem, não, gente, tá? cuidarinho eu acho que tem deixa eu ver o link mais forte eu acho que não é, não, não faz se não tá, pedindo eu acho que é soltou tudo embrou não, não, não couro embrou a pitina eu estou mal porque ada que pegar o meu m XP VM eu estou matando me desculpa Tá bom, me recompondo. Então o país é a Finlândia? É, a Finlândia. É a Finlândia. Não se recompondo, né? Depois de um breve acidente. Então agora nós escolhemos o país delas, tá? Ok. Quatro perguntas, né? Você alterou, né? Quatro perguntas e podemos dar dicas, se ficar difícil aí. Ok. Ficar na África? Não. Uma pergunta. Você tá lá na África, gente, por favor. Tá, tudo bem. Dá pra não deixar cair. Fica na América do Sul? Não. Já foram duas perguntas. Fica na América do Norte? Não. Não. Fica na África, gente. É uma ilha? Não. Não. Não sei se eu tiver alguma derrota. Eu acredito que não. Mas é uma... Evidentemente não. Faz pra eu ter algum cadastro, então? Deixa eu ver. Não. Não. A última pergunta é a de vocês, né? Que a Mara vai fazer. Eles possuem templos religiosos muito antigos? É o Leibê? Não. Neymar? Não. Não, gente. É o Cazaquistão. Ai. Tudo bem? Agora eu vejo vocês com ele. O Norte do Sul. Hã? 1 a 0, né, Késsia? 1 a 0. Como nos anos 100. Ah, sei o quê? Eu vou perguntar, vou perguntar. Eu vou perguntar onde estamos ele? Não. 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 Você gastou perguntas nesse dia. Tá bom. Tá, vamos lá. Agora a segunda pergunta é... É um país do Hemisfério Norte? É um país em que eu vou desempregar só o Hemisfério Norte. Excelente. É um país do Hemisfério Norte? É, sim. É? Sim. Então é um país o quê? Do Hemisfério Norte. É um país que está acima da linda do tráfico de Capricórnio? É um país da África? É. Ah, eu acho que eu sei o país. É a Somália? Não. Não, é a Somália. Esse país, ele faz fronteira com a Líbia? Quais? Líbia é sincera. Ah, eu não sei. Eu vou falar de jovem Líbia. O país é lá? Ára é líquido? Ára. Então pode ser três. Mas eu acho que eu sei o que é. Essa aqui é a palavra? Fala. Ára é líquido? Não, é Ára é líquido. Ou é Egito ou é Tunísia? É Egito. É o Egito. E aí? Eu falei. Mas isso está... Vamos escolher o delas então. E... Ah, eu acho ótimo. Fica na Béria e no Sul? Não. Já foi uma pergunta. Fica na... Europa? Sim. Você já fez esse país? Não. Ela faz fronteira com a Bulgária? Ela quem? Ela é o país. Você está no gênero. Ah, não começa com as graças não, filha. Porque buscar gente com os pormenores... Você sabe? Sim. Então é Romênia. É, é a Romênia. É a Romênia. É a gente que está no... Agora vocês escolhem da gente. E você? Todas são seis. Agora nós mais um e ela mais um. A gente tem que acertar isso. Aí se der em parte, beleza? Está na hemisféria do Norte? É. É, fica na Europa? Não. Não fica na Europa. É, fica na Ásia? Na Ásia, não. Não. Este é o único país que fala holandês na América? Não. Não sei. Não é o único país que fala holandês na América? Não. É, já pode dar a dica já. Já pode dar a dica, por favor. A dica... Ah... Fala o continente, pelo menos, gente. Fala o continente? Você acha? Pode ser. A gente se fala o continente. É a África. Este país faz fronteira com algum país que fala árabe? Eu já pensaram todas as suas perguntas. Mas é a pergunta da Kézia. É, vai. Se ele faz fronteira... Com algum país que fala árabe? Faz. 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 Deixa eu ver, peraí. Tinha certeza, mas acho que faz. Não entendi. Faz. Faz sim. Faz sim. Esse país, ele faz fronteira com o Egito? Não. Não? Tá, agora é o momento da segunda dica, gente. É o momento da segunda dica? A gente tá longe, a gente não tem nem ideia. É, esse país, ele tem uma língua não oficial. Pode falar qual a língua é? É, acho que é francês. Hum... Não ajuda em nada. Eu sei o que é. Não ajuda em nada. Eu sei o que é. Prato, eu vou te mostrar. Pesquisa antes. Eu não, vou te mostrar aqui. Você tem os dois palpites, certo? Eu acho que é esse aqui. Certo. Nigéria. Não. Não? Trouxa. Tome. Dá pra falar de grupo? Dá pra falar de grupo? Porque eu sei que não tem essa língua não oficial, né? Mas eles falam, né? Ah, tá bom, gente. Eles falam pra vocês lá também. Ó. Tá brincando. É. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Chuta bem. Quatro. Três. Dois. Um. Bé. Bé. Chuta, Victor. Eu vou chutar, se você não falar. É o Marrocos. Filhos da filha. Consegui. Bates. É o Marrocos. Nossa, foi o que eu coloquei ainda. Você foi o que... Olha. Não vai cortar isso, viu? Mano, era ali mais fácil, né? Se você tivesse pensado, poxa, todos que eu coloquei. Você sabe o que eu coloquei? Não. Sei. Antes de começar, eu já esqueci de todos. Vamos lá. Vai ser cheleando o filme. Vai ser esse aqui, ó. Ganhando naquelas. Tá três a um. A gente já ganhou praticamente. Vamos deixar só pra poder o vídeo ficar mais bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já sei qual país que é. Ó. É, lógico que vocês já sei o que o país que é. Aham. Aham. Certo? Tá. Esse país, ele fica... Esse país, ele fica na Ásia? Sim. Tá. Tá. Então, dá uma dica que você busca ela, então? É a Rússia? Não. Já? Não. Já foi em Palpite. Já foi em Palpite. Já foi em Palpite. Você considera que é uma russa? Esse país é uma ilha? É a primeira coisa que você falou, querido. Existem ilhas na Ásia? Não. Nossa! Nada. Existem ilhas na Ásia. Existem ilhas na Ásia? Ah, o Japão? Já aconteceu aqui a fronteira com a Rússia. Eu espero o norte. Gente, a gente já falou que é a Ásia. O que que tem? Ela não tem a parte de cima e a parte de baixo, mas... Então, tudo bem. É, me espero o norte, sim. Essa é a sua pergunta. Agora, é a dica, porque a gente não deu a dica, né? Eu fico no Oriente Médio. E você fala um árabe lá? Não. Talvez fale, mas não é um jogo oficial. Tem guerra nesse país? A guerra é uma coisa tão objetiva. É uma guerra, sei lá, guerra entre os animais. Guerra entre as pessoas. Que tipo de guerra você quer dizer? Que tipo de guerra você quer dizer? Tem muitos objetivos. Tipo assim... Entre países. Acontece guerra, tipo assim... Entre países. Na casa, as pessoas. Entre países, sim. Sim, sim, sim. Com certeza. Sim. Mas eles não falam árabe? Não. Olha o preconceito. Olha o preconceito mesmo. Tem guerra, mas eles falam árabe? Países tem guerra. Ah, eles falam árabe, não. 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 Eles não falam árabe? Faz fronteira com a Turquia? Deixa eu ver. Não. Não? Mas eles estão mudando árabe porque não caiu nenhum país nosso. Pelo menos o meu não caiu. Será? Meu não. Beleza? Faz fronteira com a Turquia. Faz? Desculpa, ele faz. Deixa eu dar mais umas dicas para elas. A dica é, faz fronteira com a Turquia. Não, essa não é a dica. Essa foi a minha pergunta e você falou errado. Falaram, eu vou esquivar. Eu tenho mais uma pergunta? Tem, é a última. Mas ela já deu, ela já deu três, acho que eu tô três países. Tadinha, né? Fala, ela é uma amada com as caras, que é essa? Fala, gente. Tudo bem, né? Eu casei por amor. Nossa. É que eu sei, ela é linda, entendeu? Gente, eles não falam. Se eu falo árabe, eles falam árabe. Oficialmente, eu falei não. Oficialmente, não. Essa pergunta é muito genérica, essa resposta. Vamos lá, vai. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. É o Irã, é o Irã, o Irã. Deixa eu ver qual que é a língua oficial deles. Persa. Fala de atenção de vocês, né? Lavada, três a um. Deixa eu ver. Na verdade, não, gente. Três a dois é que o Vitor, ele cortou um que a gente acertou logo. Ah, ele não aceitou. E daí, é isso. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, comenta aí no campo dos comentários. Deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E muito obrigado, Marcelo. Tchau.